E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gian, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí com o Aerotlix Simulator 2, já tá dando pra vocês verem a novidade que eu vou tá falando, né? Mas assista o vídeo pra entender melhor, beleza? Já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal, deixando seu like maroto aí, compartilhando, favoritando o vídeo. O meu muito obrigado, beleza? Então vamos dar a explicação aí, o vídeo é rapidinho, só pra apresentar a Mercedes aí pra vocês, ok? Então vamos nessa aí então. É o seguinte, tava pedindo muito pra mim no Facebook e no Twitter, né? As meninas que jogam o Aerotlix aí falando que a gente só pensa nos machos, né? Nos marmanjos aí, né? E nós? Como é que fica, Gian? Você não faz nada pra gente. Então, o Lucas, o nosso amigo aí, designer aí, todo mundo já sabe aí do canal, resolveu fazer essa pintura da Penélope Charmosa aí, né? Com um design bem bacana. E eu coloquei umas rodas diferenciadas. Tinha gente falando no Facebook lá que era roda Speedline aí, né? Não tem nada a ver com Need for Speed. E eu peguei e respondi pro pessoal. Roda de caminhão já tem bastante, galera. Não tem mais roda de caminhão pra colocar dentro do jogo. Só se for ficar mudando de cor. Mudando de cor não adianta. Tem que colocar umas coisas novas. Então eu resolvi criar essa roda aí, ó. Tem duas rodas aqui, trazer, ó. Uma dentro da outra certinha, tá? O biquinho rosa também, tudo certinho. Então a gente resolveu dar uma modificada. Quem não quiser usar, não tem importância. A roda é stand-alone. É só você ir na concessionária, aqui na oficina, e trocar de roda. Não precisa usar ela, né? Aí o Lucas fez o design do pneu e eu fiz o design da roda, tá? É o Michelin que tem aí. E eu fiz o design da roda. Então, o que que acontece aqui? Eu vou mostrar pra vocês. O que que a gente fez aí? A gente colocou aqui uma skin, né? Feminina aqui. Onde você escolhe ela. Presta atenção que o aro, aqui, o negócio de fiação, é tudo branco, tá vendo? A hora que você escolheu ela, vai ficar branco. Aí tem uma opção aqui pra você trocar a cor, né? O que que você escolhe? Você pode colocar a cor que você quiser aqui, galera, ó. Que vai mudar só o aro, a parte traseira aqui, ó. E o aro, ó. Não muda a cor do caminhão, tá? Foi feito isso aqui só pra mudar o aro. A cinta do caminhão aqui, ó. Muda a cinta do caminhão ali também, ó. Do tanque, né? Então, a gente colocou essa opção só pra não ficar um branco. Porque se não ia ficar branco, ia ficar meio ruim, né? Então, se as meninas forem usar isso aqui, ela simplesmente vem aqui, escolhe a skin, sobe lá em cima no rosinha, né? Aqui no rosa. E coloca uma cor rosa pra ficar padrão da cor do caminhão, tá? Agora, pros homens, essa opção não tem. Porque essa opção é só pra essa skin. Então, se os homens vieram aqui e escolher essa cor aqui, ó. Ele já pega automaticamente a cor do caminhão tudo, ó. Então, se eu escolher esse aqui, ele vai pegar aqui. Não tem opção pra trocar essas cores aqui, tá? É somente na skin feminina que tem a opção pra trocar a cor do aro e das cintas ali, tá? Somente, beleza? Então, a gente fez esse aqui. Deixa eu colocar a cor rosinha lá de novo. Pra ficar bem bacana aqui. Aí. Colocar um roxinho aqui assim, ó. Beleza. Fizemos isso aí. Colocamos aqui a máscara negra, né? Que tá dando pra vocês verem, né? O Lucas que colocou a máscara negra no farol, né? Colocou também aqui, deu uma editadinha aqui atrás. A gente cromou o tanque aí. Cromamos o tanque do lado de cá. Colocamos a tampa da mesma cor, tá? E polado de dentro. Né? Tinha gente falando aí, que nem eu coloquei lá, que o caminhão não é só feminino. Pra você que não é, não quer usar essa cor, você vem aqui e escolhe aqui, ó. De vez de você usar o Edition, você usa o Elegance, tá? Aí o Lucas fez outro design aqui dentro do Elegance, ó. Tá? Então, eu vou escolher o Elegance agora pra vocês verem, tá? Vou confirmar aqui e vou trocar a pintura pra essa outra pintura aqui, bem bacana. Essa aqui, ó. Pode colocar isso aqui também, fica legal. Aí, ó. Então, se a gente sair lá agora, tá aí, ó. Caminhão masculino, né? Não tem nada a ver de feminino aí. Bonitão. Ok? Anteninha. O logo da Mercedes. Lá dentro, galera, eu não consegui mudar esse logo da Majestic do volante, porque tem animação. Quando você vira o volante, aquele símbolo da Majestic também vira. Isso aí é animação. Então, como eu não aprendi a fazer animação ainda, eu não coloquei isso aí, tá? E aqui dentro foi colocado o GPS. Foi colocado o computador aí com o nosso site da 3Games. O dadinho e o celular e o PX lá em cima, tá? Se a gente mudar aqui pra de noite. Deixa eu mudar aqui pra de noite. Ligar o caminhão. E quando a gente acender a lanterna do caminhão, o dado acende, o notebook acende, o GPS acende, o celular acende e o PX lá em cima acende. Ó. Tudo vai acender. Tá vendo, ó? Ó. O dadinho acendeu, o notebook acendeu, o GPS acendeu. O GPS acendeu, o celular também acendeu e o PX lá em cima também acendeu, tá? Então, isso aí que eu queria passar pra vocês. E agora eu vou dar uma voltinha aí pra mostrar o som dela, como ficou, beleza? Bora nessa aí? Espero que vocês curtam aí, né? Foi feito com o maior carinho pra vocês aí. Só deixar nos comentários aí o que que acharam. Eu acho bacana ler os comentários. Saber o que que o pessoal tá achando. Tá? Foi diminuído um pouquinho o som aí do pneu no asfalto, né? Diminui um pouquinho. Não tanto, mas diminui. Agora dá pra escutar a seta dentro do caminhão bacana aí, ó. Tá? Até o limpador. Tá certinho. Então, espero que curtam. Deixem nos comentários pra mim saber. Terei o maior prazer de estar lendo o comentário, assim como eu sempre leio já, né? Então tá aí, ó. Bacana pra vocês. Beleza? Aí, ó. Certo? E fizemos acender aí todos os faróis, ó. Os quatro. Ok? Vamos acender lá de cima também. Aqui, ó. Bora assim, ó. Bonitão aí, ó. Beleza, galera? Então, já sabe. Quem gostou do vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.